Música As práticas mentais e corporais da medicina tradicional chinesa tiveram início juntamente com todo o corpo da medicina chinesa e o primeiro registro histórico que nós temos é o livro de medicina interna do Imperador Amarelo que foi composto no século III a.C. registrando diálogos que teriam acontecido entre o Imperador Amarelo e o médico da corte há cerca de 5 mil anos atrás Nesses diálogos o Imperador inquire o seu médico acerca dos problemas que ele observava na sociedade de então com respeito à vida curta das pessoas, à fragilidade, ao adoecimento e o médico respondia de acordo com o corpo teórico da medicina chinesa Então já nesses primeiros registros nós temos a indicação de que o doente deveria praticar movimentos corporais deveria fazer exercícios de condução do Qi que é a energia vital, a energia do nosso corpo e outros tratamentos como acupuntura, massagem, mocha-bustão, fitoterapia também são abordados nesse livro No tocante às práticas corporais de maneira específica existia um médico chamado Huato que por volta do início da nossa era ele desenvolveu uma série de exercícios chamado o Jogos dos Cinco Animais Esse exercício ele formou baseando-se em movimentos de animais que ele observava na natureza o tigre, o urso, o pássaro, o veado e o macaco E ele criou esses movimentos se inspirando naquilo que ele julgou ser característica desses animais Então no urso nós temos a firmeza no pássaro nós temos a criatividade no veado nós temos a vida em grupo, a vida social e esses exercícios têm sido praticados desde então existem associações na China que promovem esse exercício No ocidente as formas de prática corporal e mental mais comuns são a automassagem, o Tai Chi Chuan, o Lian Kun e a meditação própria das práticas chinesas O Tai Chi Chuan ele se desenvolveu como uma arte marcial foi criado por um general no século XVII mas à medida que a sociedade chinesa foi se transformando e se tornando mais urbana a prática de Tai Chi Chuan também foi se modificando e passando a ser uma prática voltada para o cultivo da saúde em vez de ser uma técnica de defesa pessoal E hoje é a arte marcial mais popular em todo o mundo O Lian Kun ele foi desenvolvido por um médico ortopedista chinês no final do século XX já e a grande característica dele é que ele utiliza todo esse conhecimento milenar da medicina chinesa mas traz uma roupagem mais compreensível para nós que vivemos no ocidente A automassagem ela é de origem pré-histórica já a gente pode imaginar o homem pré-histórico após se ferir em alguma caçada ou em alguma batalha ele massageando o local dolorido e observando que aquele movimento de esfregar o local dolorido causava um alívio da dor do machucado e essa observação levando a outros até se elaborar toda a teoria de meridianos e de pontos estimuláveis para a acupuntura e para a massagem ela é uma prática também bastante difundida no Distrito Federal é a mais difundida no centro de saúde e ela é de muito fácil aplicação em termos de Brasil essas práticas todas foram implantadas a partir dos anos 60 nos anos 60 nós temos a chegada dos primeiros mestres em Itaixi Chuan aqui no Brasil e de início foi uma coisa despretensiosa eles praticavam para si mesmos num local tranquilo, isolado, numa praça numa área verde próxima da residência deles e aquilo atraía a atenção dos brasileiros que passavam por perto e os mais curiosos chegavam e perguntavam o que era aquilo se eles podiam praticar juntos e o mestre na maioria das vezes acolhia esses primeiros curiosos, interessados e isso foi o germe de associações, de escolas que depois se estabeleceram e estão promovendo o Itaixi Chuan por todo o Brasil nos dias de hoje o Liancon foi introduzido mais recentemente entre a década de 90 e início do século XXI ele veio através da professora Lúcia Li divulgando os vídeos e o conteúdo do Dr. Tuan que foi o criador do Liancon no Brasil é bastante difundido em Minas Gerais principalmente nós sabemos que há um grande número de participantes a meditação, ela acompanha não só a medicina tradicional chinesa mas outras formas, outras concepções médicas como a indiana e outras cada uma delas com a sua particularidade dentro de cada abordagem nós temos inúmeras variações quanto ao tipo de meditação as formas de se meditar ela perpassa muitas das práticas integrativas então quem faz Tai Chi Chuan aprende meditação quem faz automassagem aprende meditação quem faz Liancon também aprende meditação na medicina tradicional chinesa não há uma divisão monolítica entre corpo e mente então tudo isso está muito bem envolvido e integrado e a automassagem como é uma prática bastante própria, individual a gente pode conjecturar que ela chegou aqui com os primeiros imigrantes chineses no Brasil ainda no período de dominação portuguesa no século XIX e que isso se manteve como uma prática privada dentro da colônia por todo esse tempo até começar a sua difusão no final do século XX com a publicação da política nacional de práticas integrativas e complementares todas essas práticas foram sendo introduzidas pouco a pouco no sistema de saúde então nós temos, por exemplo, aqui no Distrito Federal a prática de automassagem e mais de uma centena de pontos de cuidado as outras práticas, por sua complexidade na transmissão elas têm um número mais limitado mas mesmo assim continua com uma tendência crescente de divulgação nos dias de hoje nós temos todas essas práticas corporais e mentais integrados à vida do ocidental comum nós encontramos elas em centros de saúde em creches, em escolas, em asilos em movimentos sociais então temos muita satisfação em ver todo esse conhecimento sendo divulgado e colocado em prática trazendo benefícios para a nossa saúde física, mental e social e aí e aí e aí